Então pessoal, vamos aqui para mais um vídeo, aqui com o novo Civic de 2017 Turbo 130 cv, andamos aqui com o proprietário de um Honda, qual é o Honda, Ricardo? Um Civic, um EK3, 1500, o homem é um fã onda, gostas bastante de ondas, já tive uns quantos, como tal, resolvi ir pescá-lo para experimentar aqui o novo modelo do Civic versão 2017 Turbo de 130 cv, fique aí que o homem vai dizer o que é que acha aqui da máquina. Bem, primeira impressão, estética, há muita controvérsia da estética, uns gostam, outros acham feio, outros acham espacial, outros acham bonito, o que é que tu achas do carro? Não, eu não desgosto, até... Por fotos parece mais estranho do que ao vivo, não é? Sim, cara, até... Toda a gente diz isso, toda a gente que anda no carro diz isso. É, o carro é... Gostas? Gosto, gosto do carro, é agressivo, é agressivo, é agressivo, e a traseira também é que parecia a si mais coisas, mas... Também é 1.000, 3 cilindros, mas não tem cesta. Nem tem 130 cv. Nem tem 130 cv. E do interior, o que é que achas? O interior está muito porreiro mesmo. Olha, os manómetros é tipo tablet, tudo digital, tudo bonito, já não há cá ponteiros malucos. Não, não, eu gosto especialmente aqui da consola aqui. Da consola, e olha aqui o carregador de indução, de indução para os telefones novos. Exato. Vou pôr-se aí o telefone, eu não tenho. Eu também não. Mas se tivesse... Tenho um e-fone, mas não faz isso. Era só encostares aqui e já estava. E o espaço do outro, olha lá o espaço que isto tem, o carro é muito grande, pá. É? O carro é muito grande mesmo. Por acaso... Ele de dimensões para o modelo anterior é mais comprido e mais largo. É. É. Condição assim, o que é que achas? Normal. Gosto assim, bastante... É suave, trava bem, pelo menos. Trava muito bem. Trava muito bem, mas também... É novo, não é? Está alguém atrás, não? Não. Olha, a seguir é essa lomba, paras aí. Só para experimentar alguma coisa na direção. Para lá. Vira lá todo para um lado e vira a direção. Já está. Já está. Vira lá toda para o outro. Já está. Já está o meio. O meio é aí. Já está. Estás sempre à espera da outra meia-volta. É. 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 No entanto na primeira volta, daí logo ali... E os portinhos já à direção. Não, é muito... É só uma voltita. É. Isto para manobras é um fininho. Sim, é. Por acaso... É muito, muito fixe, muito fixe. É. E pronto, é aqui o... O GPS. O GPS. Para ninguém se perder. E é tudo touch. O acranzinho. Climatronic, tudo. Sim, é. Para controlar a solfagem, é tudo touch. Bom, já falámos do geral do carro. É. Motor. Dá aí a tua voltinha. Puxa segunda, terceira, primeiros, o que tu quiseres. Vá. Deixa-me passar aqui a lomba, mas... Para ver o que é que achas. Já estás habilitado a conduzir o 1.3 cilindros. 1.3 cilindros. 1.3 cilindros. Pronto, então agora experimento este 1.3 cilindros. Pá. Não tem nada a ver com o ego. Isto até é... Cuidados. Que ele vai lançado. Vai, vai. Vai, vai. Eu agora estava a tentar ver a velocidade, mas aquilo... O ponteiro aqui é só mesmo... Da rotação. A velocidade não marca. Não marca. Não marca. Só aparece números só. Só aparece números. Segureta digital. É tudo estranho. É tudo estranho. Estou habituado ao analógico. A gente tem que ver as velocidades, veja lá. Estou habituado ao analógico. Mas olha, é bastante certinho. Mas está aí a velocidade, não é? É, é. Estou a ver. Tu carregas, tipo, tiras pé e carregas. É. E ele tem peito, não é? Tem, tem. Olha lá. Puxa bem. Sente-se logo a encher. É. É. E a curvar. O carro a garra também não vai. É. E atenção. Estás a imaginar tu meteres 235, 45, 17 num mil normal. Isto é 235? Sim. Isto é 235, 45, 17. E o carro puxa assim. É. Agora imagina isto que hoje antes doido. Agora imagina um carro destes ditos mais normais mil três seguintes com estas sapatas. O que é que lhes acontecia? É. Olha, agora aqui puxas assim. Primeira, segunda, terceira, quarta, o que o que der. Para veres a performance deste mil. Ele a desenvolver. Não, puxa bem. Puxa bem, não puxa? É, é, é. Acá se... E era de fazer mais rotação. É, é o que eu critico, entre aspas, é a gente habitua-se ao Honda. Pá, inspiraram-nos a alta rotação desde jovens. E agora apresenta-me um carro que faz a taxa de rotação de diesel. Um carro normal. De diesel. 5,500. É. A gente gosta de 6, 7, 8, 9. Ah, rotação para cima. Mas não, isto é, a gente tem que ter atenção que é o segmento mais fraco deste... Sim, sim, sim. O segmento não, a motorização mais fraca. É. E já anda. E já anda qualquer coisa. E anda bem. E já anda qualquer coisa. Olha, agora dás aí a volta e depois a gente troca ali. Ok. Para tu dás uma voltinha comigo. É de praxe o pessoal que vem aqui andar uma voltinha depois com o Iuro. Com o Iuro. Porque o canal é do Iuro. Exatamente. E a mandar aqui é o Iuro. É o Iuro. Não é youtuber, mas faz vídeos. Faz vídeos. Faz vídeos. Por favor, aperte o cinto de segurança do passageiro. Ele é que sabe. Tu é que sabes. Ia dar-me palavinha. Ouve-se de vum. Ouve-se de madinha. Vum, tchum. Bem, vá dar uma voltinha comigo. Bora lá. Fez o cinto? Tudo a posto? Vamos embora. Vamos em segurança. Vamos lá. Vamos lá. Impressiona como é que os mil agora andam, não é? É, é. Não estava à espera deste. O carrito anda muito bem. É. E parecendo que não. Eu ando agora há mais tempo com o carro. Já consigo ter outra perceção. Sim, sim. Já estou mais habituado. Já estou aqui em sintonia com a máquina. O carro não é estável. A garra se vai dar bem. Também com umas sapatas grandes. E com o mil. Valeu a cacar-se. Não é? Nesta estradinha, o chão parece cimento. Não é? Claro, não é? Claro, sim. Encontro. Não é? Olha o miolo, o miolo dá para divertir, dá emoções ainda, ainda te vais agarrar E aí, ao chamado de f*****, estou aqui a ganhar um f*****, peraí, surpreende? É, surpreende. Surpreende, o miolozinho. Cara, capaz de trocar pelo meu 1.500, se fizesse mais rotação. Mas isso ele já também resolvia, o mais de rotação também se resolve. A fiabilidade é que pode ser a mesma. Exatamente, ela anda mais. Mas de saco a mais. Não estraga mais. Bem pessoal, foi aqui a opinião do nosso amigo Ricardo, o homem que também tem um Honda. É fixe? Valeu? Valeu a voltinha? Valeu, sim senhora. É muito bueno mesmo. Já sabem, subscrevam, partilhem o vídeo, para a gente ter aqui o canal sem bem movimento, para aparecer mais marcas a arranjar carros para a gente testar, pessoal. Sem partilhas e sem likes e sem essas cenas. Não dá. É grupo? Fiquem bem? Gás, traz-lhe tu o gás hoje. Gás! Fizeste isto com a Carla? Fiz, tal e qual. Não estás bem a ver. Ah, ainda quero ver! 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 Fiz isto tal e qual com a Carla. Tal e qual, sabe? Que a mulher borrou-se toda. Pois, claro que sim. Já sabes, como muitas vezes os meus vídeos, quem fica até o fim é o miminho. Leva o miminho do arranque parado. Este também tem lanche, olha. É silencioso. Mas tem bola. Tem. Olha lá. Estás a imaginar o teu Milan andar assim? Não. Esquerra em vida. É silencioso para que o qual é o meu canal está. Ia ele foi enviar o canal no canal. No canal devemos associar a campanha do canal. Não, não há. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado.